Rapazeus! Rapazeus, irmãos! Hoje, Deus tem preparado, estamos aqui na Casa Maudete, cidade de Ribeirão Branco, no bairro da Itaboa, na casa da nossa irmã Odete. Nós vamos louvar a Deus com o hino 27. Música Senhor, em minha luz em minha eterna salvação, para ele morrer e fermer, pois ele é meu fiel guardião o Senhor é o meu nada que respeitarei para sempre sentirei a providência do meu grandirei Música Sala da Maudete M Jesus, vai ser da Música 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 Meu desejo é morar, sempre na casa do Senhor, Música 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 A tentação Protegi O ex-serei Sempre Debaixo No seu pavilhão Paz de Deus a todos Deus abençoe Amém, paz de Deus, irmãos Amém